Bem-vindos ao canal Local Smart Tech, hoje vamos fazer a apresentação desse ótimo produto aqui, que é uma Smart Band da Xiaomi, mas não é a tão conhecida Mi Band, é uma Smart Band produzida pela Redmi, uma subsidiária especializada na fabricação dos celulares da Xiaomi. Essa Smart Band tem um excelente custo-benefício, e fique até o final do vídeo que vocês vão conhecer todos os detalhes desse produto. Na parte de baixo a gente tem um manual, um manual bem grosso, bem completo, mas infelizmente não tem linguagem em português. Essa Smart Band foi produzida na versão chinesa e na versão americana. A Mi Smart Band 4C é a versão americana. A Redmi Band 4C é a versão chinesa. Na parte de cima temos a pulseira, ou Smart Band, um produto com acabamento muito bom, um design um pouco mais futurista, com uma tela toda touchscreen. Aqui a gente tem a contagem de passos e algumas informações de suas atividades físicas, batimentos cardíacos, atividades físicas. Aqui a gente tem 5 modos esportivos, esses modos esportivos marcará o tempo, a distância e as calorias. Temos o clima que será sincronizado com o aplicativo do celular. Mensagens, né? Ela possibilita receber mensagens de todos os aplicativos que você autorizar. Aqui na função mais, temos monitoramento do sono. Alarme que será sincronizado também com o aplicativo. Aqui é para você trocar as watch faces. No sistema tem duas, mas no aplicativo tem bastante. aqui é o controle do player de música, né? Para você poder passar as músicas da pausa e play, sincronizado com o seu celular. Aqui temos um timer para as suas atividades físicas. Encontre seu celular. Aqui no configurações, temos controle do brilho. Reset de fábrica. Informações do dispositivo. A pulseira tem um sistema de carregamento diferente do convencional. Ela não tem um carregador. Ela já é o seu próprio carregador. Você removendo a parte menor da pulseira, ela vai ter um plug, né? Para você conectar em alguma porta USB. Você conecta essa parte aqui em alguma entrada USB e você já vai poder carregar a SmartBench. Ela tem uma durabilidade muito boa de bateria, então esse procedimento você fará poucas vezes por mês ou uma vez por mês somente. uma pulseira muito boa, com excelente custo-benefício, uma tela bem grande, que dá para ter clareza nas informações. Agora vou deixar todas as informações técnicas dela na tela e algumas informações que eu posso ter deixado de passar e vou mostrar um pouco do aplicativo dela, que é o Xiaomi Wear, que é o Xiaomi Wear. Um aplicativo muito bom e muito interativo. Serve tanto para Android quanto iOS. Nessa parte inicial, você terá todo o registro das suas atividades físicas, batimentos cardíacas, monitoramento do sono. Na segunda parte aqui, você vai ter os modos esportivos, né? Vai ter esse mapa que vai mostrar o trajeto percorrido e mais algumas informações. É bem interessante isso, bem legal. Ela utiliza o GPS do smartphone. Voltando aqui para a primeira parte, vou mostrar algumas informações em detalhes, tá? Aqui você tem o monitoramento do sono, que ele vai marcar o monitoramento semanal. Vai ter todos os registros aí. Batimentos cardíacos também, ele marca uma frequência diária, né? Aqui é o modo sedentarismo, né? Que ele vai te avisar aí os momentos que você tem que levantar para fazer alguma atividade física. Na terceira parte aqui é mais informações sua e do dispositivo, né? Onde você pode colocar as watch faces, né? Duas no sistema, mas tem mais bastante watch faces para você escolher. Vou mostrar algumas delas. Notificações do seu dispositivo. Alarme, notificações de apps, onde você vai escolher qual app que você quer receber as notificações. Então você pode colocar todos os aplicativos do seu celular para te notificar. Lembrete de chamada. Guia do usuário e aqui é permissões de atividades do segundo plano. Isso são configurações que você vai ter que fazer. Configurações adicionais. Tem frequência cardíaca. Alerta de sedentarismo. Levantar para se ligar a tela. Clima. Encontrar dispositivo. Procurar por atualizações. Basicamente é isso. É uma pulseira com ótimo custo-benefício. Uma pulseira que eu recomendo bastante. Ela tem bastante funções. Não fica muito atrás da Mi Band. Mas tem um custo muito inferior do que a Mi Band. Galera, se gostou do vídeo. Deixe aquele like. Se inscreva no canal. E ative o sino de notificações. Estamos postando 3 vídeos por semana com bastante conteúdo. E cada dia buscando melhorar mais. Obrigado galera. Fui. Fui.